Galera, hashtag pelo fim das entregas múltiplas, triplas, quadriplas aí. Da mesma forma galera, que o meu parceiro Fabão Motovlog lá de Teresina, ele tá levantando essa bandeira pelo fim das entregas múltiplas. Hoje eu tô vindo aqui também no meu canal, falar um pouquinho pra vocês da importância de vocês não estarem aceitando esse tipo de entrega galera. Que tem sido prejudicial demais, demais mesmo, principalmente pra quem é nuvem aqui na cidade de Fortaleza e nas demais regiões de todo o Brasil. Uma coisa é você chegar no estabelecimento com apenas uma entrega. Você vai chegar lá e é 90% de chance desse pedido já tá pronto e você finalizar a entrega super rápido. Quando você aceita uma entrega múltipla, automaticamente essas chances de você sair rápido do restaurante ela diminui bastante. Por quê? Porque às vezes você chega lá, um determinado pedido tá pronto e às vezes o outro não tá. Entendeu como é que é aí? E fora galera, que você vai tá praticamente deixando outros nuvens, outros entregadores do iFood parados sem entrega. Fora as taxas, que são horríveis, horríveis, que o iFood tá pagando nas entregas múltiplas, né? E quanto mais entregas tiver nesse bololô aí, mais barateado fica galera. Eu vou até deixar um print pra vocês verem aí da entrega, né? Que é até do meu parceiro Fabo Motovlog, que ele... Vou até compartilhar com vocês, ó. Tava pagando nove e pouquinho pra tá deixando três pedidos galera. Vocês acham justo galera, o iFood pagar menos de dez reais pra deixar três pedidos? Eu não acho correto galera, eu não acho. Eu acho um absurdo isso aí. Então você vai ter, ó, três fatores. Você vai tá demorando num restaurante pra tá indo finalizar os pedidos, né? Porque sempre vai ter um pedido que vai tá demorando mais pra sair, porque são três, dois, dependendo da quantidade de pedidos. Segundo lugar galera, também tem a questão do fato de você tá pegando uma entrega, que poderia ser de outro nuvem, e você tá pegando aquela entrega, né? Você tá enchendo o seu prato e tá secando a do outro. E também galera, a questão das taxas, né? As taxas são horríveis galera, acabam nem compensando. Então eu quis trazer aqui pra vocês galera, justamente, essa bandeira, né? Pra gente não tá aceitando esse tipo de entrega que o iFood tá querendo colocar de vez no seu aplicativo, né? É o que eu mais vejo aí, são entregadores aceitando esse tipo de pedido, né? Ou então, o iFood colocando esse tipo de pedido, né? Meio que induzindo o entregador a aceitar, entendeu? Então galera, fica aqui a minha crítica construtiva em relação a isso, sobre as entregas múltiplas. Se for pra pegar entregas múltiplas, que o iFood melhore as taxas no aplicativo, coloque taxas dignas, né? Porque tem situações que você não chega a receber nem 4 reais por entrega galera, dependendo da situação que você estiver pegando o pedido, né? Se for 3 pedidos aí, pra ganhar 12 reais, você vai tá recebendo só 4 reais por entrega, mano. Então fica aqui a sugestão, a minha autocrítica. E se você galera, é contra o fim das entregas múltiplas, deixa aqui nos comentários, que é pra me saber também de vocês. E se você é também a favor, deixa aqui, deixa a tua opinião do que tu tá achando aí dessas entregas múltiplas, tá bom? Atualmente, vou pegar um pedido aqui galera, da Drogazil, da BD Livre, não é do iFood. Mas é isso, esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado. Pra quem não me conhece, me chamo Breno de Freitas, sou daqui da cidade de Fortaleza, Ceará e trabalho por aplicativos. Tamo junto galera, valeu aí e vou passar a bola agora, a responsabilidade dessa fim das entregas múltiplas, o meu parceiro iniciante de moto lá de Belém do Pará. A bola tá contigo, viu iniciante? Tamo junto!